salve amigos fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim pessoal muito atenção no que eu vou comentar com vocês nesse vídeo de hoje é tem uma coisa que eu hoje não faço mais eu parei de fazer que é testar fazer backtest de alguma estratégia eu hoje eu não faço mais isso então às vezes eu posto algum vídeo falo de algum operacional mostra o indicador e eu sempre vejo comentários nos vídeos o pessoal falou assim puxa eu vou fazer um backtest o legal essa teoria eu vou testar isso aqui vou dar uma olhada no gráfico para trás e esquece pessoal esquece porque você vai é identificar algumas situações que no gráfico para trás vão funcionar muito bem e você vai identificar outras situações que quando você for olhar o gráfico para trás você vai achar que é ruim e que na prática acaba sendo diferente ou seja o que você vê no gráfico não é real não é o que você está vendo no mercado naquele momento e é por isso que eu tenho vontade de me suicidar quando eu faço eu posto algum vídeo meu no youtube e eu vejo alguém entrar e fazer um comentário assim com o gráfico pronto é fácil mostrar puta que pariu eu tenho vontade de morrer me suicidar enforcado num pé de couve lá fora quando eu leio isso porque porque eu opero esse negócio há sete anos eu tenho todos os dias trinta trinta e cinco quarenta pessoas operando junto comigo ao vivo e a gente tem que ler esse tipo de comentário né dá vontade olha viu de fazer não sei o que pessoal dá uma olhada no que aconteceu no gráfico de hoje então como vocês sabem vocês que me acompanham lá no meu grupo do telegram todos os dias eu marco região e regiões de suportes e resistências importantes no índice e são regiões onde eu tento buscar três de reversão eu tento pegar o índice onde ele retorna e olha a gente como eu sempre costumo dizer é impressionante como eu acerto onde o índice vai fazer a volta pessoal é olha que eu arrisco em dizer que de 10 vezes aí 78 eu tô acertando mas acontece muitas vezes isso aqui olha esse esse fenômeno aqui tá vendo então aqueles que vão lá no meu telegram observam de manhã lá a região que eu marquei resistência principal suporte principal que é região favorável para você fazer trade de reversão e você entra cegamente aqui você pode não conseguir bons resultados por exemplo a gente vê duas situações hoje uma situação aqui olha onde o preço segurou ele fez a volta no suporte e retornou ea gente vê uma outra situação onde o preço conseguiu violar conseguiu passar e passou mais de 200 pontos acima da resistência agora meu amigo você opera índice futuro você precisa ficar atento algumas variáveis importantes quer ver uma variável importante que eu sempre tô de olho dá uma olhada que eu tenho aqui olha nesse gráfico em cima da minha cabeça aqui ó eu tenho um gráfico de volume aqui pessoal eu sempre tô de olho no gráfico de volume dá uma olhada nas duas barras de volume ali que eu marquei que aconteceram durante essa subida e foram os dois volumes mais altos do dia durante essa subida aqui olha ou seja isso aqui já é um indício falando assim para você ó amigão não entra contra aí não cara a situação pode estar um pouco complicada então essa primeira coisa que você tem que ficar atento quando você vai entrar contra o movimento meu amigo não entre contra uma entrada de volume muito grande correto segundo a coisa que você tem que ficar atento fica de olho no 2mv correlação pessoal fabrício não conheço esse indicador procura aí no 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 meu canal eu vou deixar um card aqui em cima olha tá para você do indicador 2mv correlação tá usa esse indicador meu amigo fica de olho no que os caras aqui estão fazendo tá isso pode te ajudar a escapar desses momentos não entrar contra nesses momentos correto e mais uma vez eu vou ter que escutar vir alguém nos comentários aqui falar assim é mas aí depois que o gráfico está pronto é muito fácil você falar que ia violar aqui porque lá subiu porque aqui não sei o que tá dá uma olhada aí na postagem que eu fiz no meu grupo do telegram hoje de manhã pessoal exatamente nesse momento aqui tá dá uma olhada aí o Itaú o Itaú mesmo sozinho saindo para fora do campo de jogo ele puxa o índice futuro então nós vamos ter que refugar aqui olha tá não dá para vender nesse momento vamos aguardar para ver o que o Itaú vai fazer lá então meu amigo eu não opero nada de forma engessada abateu aqui você vende vai nessa se fosse assim qualquer retardado e aprender a operar no day trade pessoal não é assim que funciona não é assim que a banda toca nesse negócio aqui então meu amigo é por isso por essas situações todas que eu não faço o backtest de nada porque como é que eu vou saber olhando o gráfico depois de pronto se eu teria vendido aqui ou não eu não sei eu não vi como que o gráfico subiu eu não vi a formação do renko eu não sei como é que tava o volume eu não tava acompanhando os papéis de que que me vale eu olhar o gráfico lá para trás e e contar colocar lá na minha planilha se isso aqui teria dado o gain ou dado o loss para mim não me serve de nada correto e para você chegar nesse nível você precisa buscar meu amigo ter familiaridade com o ativo que você opera você precisa conhecer você precisa dominar o ativo que você opera você vai operar o miníndice você precisa dominar ele você precisa conhecer o ativo que você está operando você tem que ter um entendimento dos momentos que ele está fraco para você poder entrar contra o movimento em região de suportes e resistências importantes use se você quiser algumas ferramentas que podem te auxiliar mas presta atenção na movimentação do preço no gráfico não interessa se você usa o gráfico de candles ou se você usa o gráfico de renko que na minha avaliação é muito melhor para você ganhar essa familiaridade mas aprenda a prestar atenção na movimentação do preço isso vai te auxiliar a entrar contra em momentos que você percebe que o mercado está fraco e até mesmo para entrar a favor de rompimentos ou de movimentos ou de pernas em momentos que você perceber o mercado com mais força familiaridade meu amigo só vem com o tempo então você precisa de um bom tempo olhando para o miníndice para você conseguir pegar todas essas peculiaridades aí que ele tem correto pessoal e aproveita e deixa o convite para você e se você não está lá no meu grupo do telegram lá se você quiser dar uma olhadinha nessas breves leituras aí que a gente coloca lá durante amanhã durante amanhã o link do convite do grupo fica sempre na descrição dos meus vídeos aqui abaixo legal pessoal espero ter contribuído um pouquinho com o teu desenvolvimento dentro do day trade com esse vídeo deixa você um grande abraço e nos encontramos no próximo valeu até lá tchau tchau tchau